Vamos tentar o vídeo? Então vamos! Bora lá, Leozinho! Seguinte, depois do próximo VT, atente! A gente vai pro gigante de feno dar o play na prova do fazendeiro. Mas agora você vai acompanhar os últimos momentos do Lucas na sede. Além de ver como é que a peãozada ficou depois dessa saída surpresa. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e mandar meu beijo pra você, Lucas, e desejar toda a sorte do mundo pra você aqui fora, viu? Dito isso, direção, libera o VT. Que prova legal! Da hora! Cinco segundos! Mas a gente não achou o último tão fácil, não! Quebrou! Quebrou o entanto! Quebrou! Abre o esporteio! Viu? 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 Segura, 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 segura Fala pessoal do Brasil, tudo bem? Aqui é o Lucas, gente. Passando aqui com dor no coração, mas por certo momento com sentimento de missão cumprida. Eu estou desistindo da Fazenda, eu quero desistir. Esse jogo chegou ao ponto que para mim não está sendo saudável, para mim não está sendo bom. Chegou ao ponto que não quero me desestabilizar, do ponto que eu venho me desestabilizando. Preciso pensar na minha saúde, saúde mental. E eu estou cansado, na verdade, de tudo isso que vem acontecendo, dessas mentiras que vão sendo levantadas, de tudo que vem sendo levantado contra mim. E eu estou desistindo da Fazenda, espero que estou sendo realizado. Foi uma experiência maravilhosa, mas eu estou muito grato por tudo, tá? Obrigado, Brasil, obrigado por ter permitido eu voltar de Três Roças. É isso aí, obrigado. Ai, ovelhinha. Eu vou ficar com saudade de vocês, tá? Ai, Deus sabe de tudo, Lucas, acalma teu coração. Deus sabe de toda a verdade. Só gratidão, gente. Só tenho gratidão para o programa. Peguem os lenços. Peguem os lenços, porque dói. Dói no coração. Ó, meu sininho aqui, ó. Júnior Bunharo, o casal cancelado, eles estão se achando os dois. Os campeões. Eu conto ou você conta? E tá falando da Kali e do Black. Pode contar, Júnior. Vou te dar esse sabor, meu amor. Queridos, deixa eu pedir para todos vocês da nossa live. Todos. Tudo que eu peço, vocês vêm comigo, não vêm? Vamos uma série de aplausos para o nosso Leozinho? Eu quero muitos aplausos para o nosso Leozinho. Muitos. Porque, meus amores, vocês não têm noção do milagre que esse menino acabou de fazer. É coisa de máquina, não tem nada a ver com ele. É máquina, é bug que dá, é vídeo que trava. Isso é a máquina. E Leozinho conseguiu destravar, arrumar, maneirar a situação, porque não tem como. Olha quantos aplausos para você, Léo. Olha lá, tudo para o Leozinho. Tudo, ó. Aplausos, aplausos, aplausos. Porque, de uma maneira milagrosa, ele conseguiu dar um jeitinho para ainda colocar vídeos na nossa live. Mas, com certeza, é um problema da máquina. E ele é fera, mandou bem. Ele e o Dan são feras. Olha, Léo, tudo para você esses aplausos, meu amor. Tudo que você está suando nesse cantinho aí, pode receber que o mérito é seu, meu querido. E, já que você resolveu, pelo menos fez aí um milagre, porque ele fez um milagre. Vocês não têm noção. Vamos seguir naquela sequenciazinha que a gente separou? Bora lá, meus amores. Agradeço demais. Peço que vocês também sentem o dedo no like, tá? Já vi que tem bastante like aqui. Uau! Audiência também bombando. 1.300 likes. Vamos bater 1.500. Outro superchat. Eide Machado Machado. Cíntia, quem você acha que deve sair hoje? Amor, eu acho que sai. Alice Axis. Espero que saia. Já deu na hora. Outro. Camila Vicente. Cíntia, Kali e Black. Quando saírem, vão ver como a Simeone aqui fora. Ninguém se lembra dela e nem comenta. É verdade, né, gata? Morreu. Tchau.